Nova atualização do Windows 10, a versão 20H2, que vai receber o nome de 2009. O que podemos esperar? A Microsoft fez algo agora aqui que, assim, traz uma esperança muito bacana para todos nós que gostamos do Windows. Quer saber mais sobre o assunto? Então fica comigo até o final do vídeo. Eu sou o Leonardo Campos, seja muito bem-vindo aqui no canal BPV, o seu canal de tecnologia e notícias aqui no YouTube. E para você não perder nada aqui do nosso canal, desce aí a tela, clica nesse botão vermelho e se inscreva em nosso canal. Aproveita e ativa o sininho e marca lá todas as notificações. Assim você será sempre avisado quando tiver vídeo novo aqui em nosso canal. Bom, pessoal, a Microsoft tem um programa chamado Insider Preview. São pessoas que se inscrevem lá, aí no seu Windows dá para você se inscrever. E você se inscrevendo, você testa as versões que estão sendo ainda desenvolvidas pela Microsoft. E agora, recentemente, foi liberada a versão 20H2, a versão tipo completa, para o pessoal que é testador beta da Microsoft, o pessoal lá do Insider Preview. Então eles receberam essa atualização. Enfim, eu vou conversar um pouco melhor com vocês, mas primeiro vamos ver um trechozinho da matéria, só para você entender melhor o que está acontecendo. Taca aí na tela. Após termos visto aqui que a Microsoft já disponibilizou a atualização de outubro do Windows 10, também conhecida como 20H2, para usuários do programa Windows Insider. A empresa oficializou a chegada da atualização cumulativa identificada com a build 19042541, ou simplesmente pelo arquivo KB, no caso, KB 4577063, para os canais beta e release preview. Agora o mais importante vem aqui, está vendo? Nessa nova rodada, o foco foi de corrigir problemas, visto até então, sendo disponibilizada pela Microsoft uma extensa lista, são quase 50 itens citados pela empresa, mostrando assim que a atualização promete regularizar boa parte da imagem que chega aos usuários, da distribuição estável, possivelmente no próximo mês. Bom, mas o que acontece, pessoal? A gente tem que ter uma boa esperança com isso? Tem, porque eles fizeram aí, quer dizer, eles liberaram, como vocês viram na matéria, eles liberaram essa, digamos assim, a copilação final dessa 20H2, que vai ser 2009, e que provavelmente vai chegar agora mês que vem, em outubro, tá? Então fica ligado aqui no canal, que eu vou estar avisando aqui para vocês, vão fazer vídeos mostrando as novidades, enfim, tudo direitinho, como sempre a gente faz todo ano. Então o que acontece? Aí o que eles fizeram? Eles liberaram, oficializaram a chegada dessa atualização aí de correção, são quase 50 itens que foi citado ali, quer dizer, corrigindo erros da versão. Então o que a gente pode esperar dessa nova versão A20H2, ou A2009, né? A gente pode esperar que venha a ser uma versão mais estável, uma versão sem tantos bugs, porque você sabe que todo ano a Microsoft faz duas atualizações grandes, mudando todo o sistema. Tivemos aí, em maio, a versão 2004, que é essa que nós estamos usando, e agora em outubro, provavelmente vai chegar a 2009. Então todo ano a Microsoft faz isso. Só que sempre tem pessoas que têm problema com essas atualizações. Vários bugs acontecem, aí a Microsoft vem e corrige uns, aí aparecem outros, e assim tem sido já há anos. Então agora a gente já pode ver uma luz no final do túnel. Porque o que geralmente acontece? O pessoal do Insider Preview recebe já a versão, como vai ser oficialmente para todo mundo, a versão final. Eles ficam fazendo esse teste aí até chegar à versão final, que chega em outubro, que aí no caso abre para todo mundo, o download. A versão deles é atualizada também. Mas assim, geralmente não há mais correções. Mas agora a Microsoft teve uma atitude diferente, mesmo já liberando a versão, tipo assim, essa versão final. Mas espera aí, vimos aqui vários bugs nessa versão já. Estamos mandando essa atualização cumulativa para vocês fazerem o teste aí, que corrige quase 50 erros aí. Quase 50 bugs. Então é muito bacana. Então a possibilidade que essa versão agora, quando chegar para todo mundo em outubro, ela venha ali bem lisa, bem tranquila, é grande. E eu espero que aconteça isso. Eu creio que você também, né? Porque chega, né pessoal? Eu particularmente nunca tive problemas aí com atualizações do Windows. Para mim aqui nunca deu problema. Mas eu sei que muitas pessoas enfrentam sim problemas com as atualizações. Então é bom ver que a Microsoft, ela está trabalhando para poder evitar isso. E quando realmente liberar para todo mundo, oficialmente, venha uma coisa sem problema. O que é o certo, né? Mas e você? O que você achou sobre isso? Coloca aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Estou deixando esses vídeos aí na tela para você fazer maratona BPV. Faz o que vale a pena. E como de costume você sabe, nos encontramos no próximo vídeo.